Então, vamos supor aqui, tá, gente? Você tem a sua turma, tá? Você tá lá na sua sala. Aqui é a sua sala, tá? Você tem aqui cinco crianças. Essas crianças, elas estão esperando você, que é a prof, né? Ou o professor, passar pra elas o que elas vão fazer, né? E é muito normal que, nesse começo, você fique um pouco inseguro. E aí, você comece a entregar vários acessórios, né? Você dá uma bola pra cada um. A criança pega a bola, se você não souber o que fazer com a bola, ela vai pegar, ela vai jogar pra cima, ela vai chutar, ela vai jogar no colega, ela vai ficar com aquela bola o tempo inteiro sem ter função com essa bola. E aí, chega a pessoa que, daqui a pouco, não está ainda totalmente preparada e diz assim, bom, já que não deu certo com a bola, eu vou dar um bambolê. Aí, vai lá e entrega um bambolê pra cada criança, tá? Cada criança tá com um bambolê. Aí, a criança, ela tem a bola, tem um bambolê, e aí, ela não sabe o que ela faz com a bola e também não sabe o que ela faz com o bambolê. E o profissional, daqui a pouco, faz uma atividade com um, uma atividade com outra. Ok, vamos pegar o bambolê. Aí, faz alguma atividade. Agora, larga o bambolê. Agora, pega a bola. Aí, a criança pega a bola. Aí, já não chega isso, vai lá o profissional e entrega um espaguete, né? Pra criança. Vamos supor aqui, um espaguete pra cada um. Cada uma das crianças, daí, tem três acessórios. Uma bola, um bambolê e um espaguete. E aí, a pessoa fica pensando assim, poxa, eu fiz tantas coisas, eu levei tantos acessórios, eu interagi tanto com a criança, e a criança não retribuía, e a criança não estimulava, e a criança parava de fazer. E aí, eu te pergunto, se você vai num restaurante, tá? Você vai num restaurante, e chega o garçom e ele te entrega três pratos deliciosos pra você. Você vai comer um, você vai comer o outro, você vai comer o terceiro, certo? O que que vai acontecer, gente, quando você come um monte de cada um deles? Primeiro, você não saboreia o primeiro, quanto ele deveria ser saboreado. Segundo, o segundo e o terceiro já não são mais tão gostosos quanto eles deveriam. Por quê? Porque você já estava um pouco satisfeito. O último prato, então, você diz, olha, não era bem o que eu queria. Por quê? Porque houve um excesso de informação, houve um excesso de tentar suprir algo que não foi suprido. O que que eu sempre argumento e eu sempre gosto de falar pra vocês, tá? Então, eu falei o que que não é pra fazer. Isso aqui, gente, não é pra fazer. Não faça dessa maneira. Não vai funcionar. Você vai perder a sua autoridade dentro da própria turma. Você não vai conseguir fazer uma aula como você gostaria. Você vai se sentir muito mais não preparado. Você vai se sentir que você, de repente, planejou, pensou e tal, e não deu certo. E você vai estar se frustrando. Mas o problema não é seu. O problema é do seu planejamento. Porque aí não houve um planejamento, né? E quando eu falo em planejamento, você precisa conhecer. Primeiramente, você tinha quantas crianças aqui? Cinco crianças. E o que que acontece? Se você tem cinco crianças aqui, tá? Vamos replicar aqui. Você tem cinco crianças, tá? Certo? E aí os acessórios que nós tínhamos, então, era a bola, o bambolê e o espaguete, tá? Quando você tem esses três acessórios que você tem como utilizá-lo, ele, nessa primeira aula, o que que você primeiramente precisa olhar? Você primeiro precisa olhar a turma, tá? Qual é a faixa etária? Você precisa perceber qual é o desenvolvimento dessa criança, se ela está realmente pronta para ter um material que demanda mais agilidade, que demanda mais controle, ou se você já pode começar com um que, de repente, seja mais fácil para essa criança. Então, antes de qualquer coisa, você não pode chegar entregando vários acessórios, como se fosse uma oferta de acessórios. Não. Você tem que ter consciência do que você precisa trabalhar, tá? Então, o primeiro passo, a criança, tá? Você tem que ver as crianças, você tem que analisar, você tem que conhecer as crianças. E o segundo passo é o seu objetivo. Então, qual é o seu objetivo com essa turma? O que que você quer trabalhar nessa turma? Você não pode simplesmente chegar e fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa é qualquer coisa. Qualquer coisa não é aula. Qualquer coisa não é aula mesmo de pilates para criança. Então, não basta simplesmente você conhecer as crianças. Você precisa ter um objetivo. Você precisa ter um planejamento para estar trabalhando com essas crianças. E aí, sim, qual vai ser o sentido? Ah, eu vou querer trabalhar com a criança, por exemplo, dois exercícios. Exercícios que a gente trabalha com as crianças. Vamos supor que você quer trabalhar o Roland Leca Ball e você possa estar querendo trabalhar, sei lá, o Hold Down, tá? São dois exercícios muito parecidos e os dois exercícios podem ser usados esses acessórios. Você pode usar os acessórios nesses exercícios? Pode. Um deles vai ficar mais difícil. Por exemplo, o próprio bambolê se torna mais difícil para fazer esses dois exercícios que eu falei. Já o espaguete e a bola são auxílios para você ensinar isso. Então, o que você primeiro tem que pensar? O que eu quero planejar? Então, eu posso colocar aqui o Hold Down e o Rolay Leca Ball. Quando eu tenho esses dois exercícios, eu penso, ok, qual será o acessório que vai contribuir para que eu possa melhorar essa prática com essa criança? Eu não tenho que simplesmente pegar o acessório e encaixar as coisas no acessório. Não, eu tenho que partir ao contrário do entendimento. Qual deles vai me ajudar a fazer esses dois exercícios que são os que eu quero dar para essas crianças? Ah, Vânia, então, baseado nisso, eu acredito que a bola seja melhor. Ok, se você escolher a bola, você vai começar com a bola, tá? Então, você vai começar com a bola, você vai entregar de preferência uma bola para cada um, tá? Aqui, a bola que eu estou falando não é a bola suíça, é uma bola média, tá? Para cada criança. E aí, você vai começar uma aula organizada com essa bola. Desde o início, que a criança, ela pegue essa bola e ela aproveite a aula. Que ela desvalora aquilo. Lembra que eu falei da mesma relação de você ir num restaurante e você pedir três pratos? O primeiro prato, se você não der realmente o valor que ele merece, ele acaba não tendo tanto sabor quanto ele deveria. E é a mesma coisa. Quando você começa a dar várias coisas para a criança, você tira a atenção daquilo que deveria ter atenção. Você tira da criança aquele momento que ela deveria estar explorando ainda mais. E você passa a explorar outras coisas com a criança. Passa a fazer com que ela não valorize aquilo que ela estava fazendo. Passa a mostrar para ela que, ah, ela troca tanto de acessório que nenhum tem importância. E é isso que fica muito nítido quando você tem esse mundaréu, que eu digo, né? Mundaréu de acessório. Ou então, você realmente precisa ter essa organização. Eu posso usar mais do que um acessório? Pode usar. Pode, mas no início, não encha a criança com muita informação. Faça com que a criança explore aquele acessório que você está trabalhando o máximo possível, para que ela valorize, para que você enxergue que aquilo que você está ensinando para ela tem sentido. Porque se não tiver sentido, gente, você não está fazendo o trabalho que deveria estar fazendo. E dentro da sua própria aula tem que ter um objetivo. Tudo na vida tem que ter um objetivo. Porque se não, você está perdendo tempo, energia e os melhores anos da sua vida, como a gente diz, né? Então, você precisa saber o que eu quero nessa aula. Ah, eu quero tal e tal coisa. Ok, para mim ter tal e tal coisa, qual que é o acessório mais inteligente que vai ajudar aquela criança a executar aquilo que eu quero que ela execute? E aí você define, certo? Depois disso, você tenta usar esse acessório o máximo possível que você possa, que você explore ele, que você faça com que a criança realmente dê valor a ele, que ela aproveite, que ela use, que ela explore, que ela faça tudo o que puder. E de preferência que você vá até o fim da aula com ele.